De Fagder pra Roger Guedes, lançamento pro Bidu na cara do gol, deu pra trás sem goleiro e o Roberto bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!! GOOOOOOOL! Do Corinthians, e o Urio Alberto numa mentira de bola redonda, 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 Onda dele! Roger Guedes achou o Juan Oliveira. O Juan Oliveira ergueu a cabeça e cruzou na medida. Deu para trás da medida para o Yuri Alberto, que dominou. Em frente à pequena área. Em frente à pequena área. Ele domina, entra a marca do pênalti, a linha da pequena área. Enche o pé, dá de lado na bola. A bola explode ainda nas pernas do João Lucas. Camisa 13, a bola morre no fundo da rede. Timão abre o placar do jogo. Na marca de 13 minutos de bola rolando, 13 minutos de bola rolando. É a etapa primeira de jogo. Yuri Alberto, nove é o número da camisa dele. Agora Corinthians, Corinthians, um cento zero. Detalhe do gol é todo seu. Diz aí, diz aí, diz aí, Pedro Ramiro. Um gol para afastar a zica de Yuri Alberto. E tinha que ser justamente com o clube que o revelou. A famosa lei do ex. Ele recebe na entrada da grande área. Depois de um bate e rebate, ela explode para dentro do gol. Yuri Alberto volta a marcar depois de dez partidas. Só a comemoração que não deu muito certo. Escorregou errado. O timão vence na vila. Um a zero, Ulisse.